Para tratar a ansiedade, precisa pedir exame? Perguntaram isso semana passada aqui no canal do YouTube e eu achei essa pergunta ótima, por isso eu vim responder aqui publicamente em outro vídeo para vocês. E se você não está inscrito nesse canal, nunca mandou a sua pergunta e quer acompanhar os outros vídeos que a gente fala sobre esse assunto, já clica aí no botão vermelho, ativa o sino, a gente vai falar sobre isso agora, mas depois você vai poder ver todos os outros vídeos que uma série de dúvidas talvez eu já tenha tirado de você e vou poder te ajudar. Vamos lá, Bruno, roda a vinheta. Bom, não é a primeira pessoa que me pergunta sobre exames e ansiedade e se é necessário pedir exame quando você está iniciando um tratamento. Bom, eu vou tentar explicar essa pergunta, responder essa pergunta da melhor forma possível para que nada fique mal entendido sobre isso, tá? A primeira questão é que sintomas ansiosos, sintomas que dizem respeito à sensação de apreensão, de medo, de angústia, de aperto no peito, de sensação de que algo vai acontecer, que se manifesta também na descrição do paciente sobre a sudorese de mão, palpitação, sensação de formigamentos no corpo, na cabeça, isso a gente consegue detectar em uma consulta, em uma anamnese, em psiquiatria, clinicamente. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o diagnóstico de um transtorno de ansiedade, ele é um diagnóstico clínico. Sendo um diagnóstico clínico, ele não demanda primariamente, entenda, primariamente um exame, porque existem critérios que a gente pode saber que a pessoa já precisa de uma intervenção ali para melhorar a qualidade de vida dela. A pergunta que a pessoa me fez perguntava se o médico poderia de cara já prescrever algo sem pedir nenhum exame. Ele pode, porque você avalia o sofrimento da pessoa naquele momento para você já iniciar algo que melhora a vida dela. No entanto, e aí presta bastante atenção no que eu quero dizer agora, existem algumas coisas que você precisa saber quando você suspeita que aquele sintoma e aqueles sinais que aquele paciente está apresentando na consulta podem não ser de um quadro de ansiedade. Isso quer dizer que você não prescreve nada para ajudá-lo rapidamente em um tratamento, para que ele faça exame? Não, você pode prescrever algo enquanto você faz o diagnóstico diferencial a partir de exames complementares. Um sintoma, por exemplo, que nos faz pedir exame muito rapidamente, para inclusive fazer um diagnóstico diferencial, o que é diagnóstico diferencial? É você ver se, na verdade, aquilo que está parecendo que é uma coisa é outra. Um dos exames é, por exemplo, quando você pede uma avaliação cardiológica, eletrocardiograma, que pode se expandir com a avaliação do cardio para Router, para ver frequência cardíaca, para ver se o paciente, de fato, tem uma arritmia que está provocando nele essa sensação de desconforto e, portanto, deixando ansioso. Geralmente, quando o paciente tem uma queixa de palpitação muito frequente, isso a gente tem que fazer, porque é o que eu já falei para vocês em outros vídeos, inclusive vocês têm um vídeo aqui já de palpitação e ansiedade, que a gente precisa excluir causa cardíaca para dizer que a palpitação é de um quadro ansioso. Mas a gente consegue suspeitar em uma consulta? A gente consegue suspeitar. E aí, você pedindo um exame ou não, você consegue já ter um direcionamento. Isso é o que acontece quando você desconfia de algo diferente. Existem outras coisas que podem gerar sintomas ansiosos e que você precisa pedir um exame para diferenciar? Sim, por exemplo, hipertireoidismo. Já tem um vídeo aqui sobre hipertireoidismo e ansiedade. Existem outras, por exemplo, um quadro de uma reação a algum medicamento. Existe, existem reações físicas e psíquicas que podem ser secundárias ao uso de um medicamento. E pode parecer ansiedade, como, por exemplo, reação a abromoprida, a plazil. A reação extra piramidal, que a gente chama do plazil, que a pessoa tem uma inquietação, uma angústia, uma vontade de sair correndo depois que toma. Isso pode acontecer e pode ser agudo, na verdade. Isso é mais detectado em pessoas que vão direto para o pronto-socorro quando isso acontece. Então, é o seguinte, ela fez a pergunta de, o médico pode iniciar o tratamento sempre de exame? Pode, quando é evidente para ele que ele pode começar e que não tem nada complementar que ele precise fazer. Quando precisa de um exame, é solicitado? Precisa ser solicitado. E aí a gente tem, obviamente, aquilo que é conduta de cada um. Existe uma outra coisa. Eu, particularmente, quem aqui me conhece há bastante tempo, eu sei que tem vários pacientes meus que assistem esses vídeos também, sabem que quando eu penso e raciocino saúde mental, eu raciocino o bem-estar. Não necessariamente apenas a questão da queixa que está sendo trazida. A queixa que está sendo trazida, ela precisa ser resolvida de fato. Mas existe uma série de outras alterações corporais, inclusive nutricionais, inclusive intestinais, inclusive de interação de medicamento que o paciente já chega usando, que a gente precisa avaliar quando a gente está falando de um quadro psiquiátrico. E, mais prevalentemente, aqui a gente tem um foco nesse canal de ansiedade. Em alguns momentos a gente fala de depressão, que também a gente vai depois falar muito mais sobre isso. A gente precisa saber de tudo isso e pensar em tudo isso quando a gente está falando desse tipo de sintoma. Então, pode sim prescrever logo de cara. Mas eu, particularmente, entendo que a gente tem que pensar, de fato, no bem-estar geral. E quando a gente está falando do bem-estar geral, a gente está falando de avaliação completa do paciente que vem. Se você vem desanimado, com ansiedade, com alteração de foco e concentração, que pacientes ansiosos normalmente têm. Se você toma outros remédios, se você tem outras queixas que nem você está percebendo, isso precisa ser visto. Porque é muito comum, o paciente, na psiquiatria, quando vem na psiquiatria, ele tem uma queixa muito, obviamente, direcionada para o sintoma psíquico. Ele, às vezes, não considera, não entende como importante a história das dores no corpo, por exemplo. Aí tem dor articular, eu tenho um intestino que não funciona bem, tudo. Tudo isso é importante quando a gente fala de saúde mental. Por quê? Imagina só, a gente já sabe, pelos estudos, que quadros crônicos de estresse, quadros ansiosos crônicos, quadros depressivos, a gente tem uma neuroinflamação. Uma inflamação de sistema nervoso. A gente tem que tratar essa inflamação. E se a pessoa tem um quadro inflamatório por outras vias, como, por exemplo, quadros reumáticos, quadros alérgicos graves, quadros autoimunes, quadros de obesidade, hipertensão, a gente já está falando de um quadro inflamatório crônico por outros motivos, que podem favorecer o surgimento de quadros psiquiátricos. E aí a gente tem que ver isso de forma geral, porque aí, gente, não dá para a gente se pensar dividido. A medicina divide, se divide, porque é complicado a gente ter que conseguir lidar com todos os quadros em absoluto. Porque é tudo difícil, né? É tudo muito complexo, é muito assunto, é muito conteúdo, né? Para os próprios colegas estudarem, saberem por isso se divide. Mas é importante se enxergar inteiro. E a mensagem que eu te trago, né, complementando tudo isso, já que a gente acaba falando um pouco mais, é se olhe por inteiro para entender também os seus sintomas. Porque muitas vezes você está manifestando um quadro psíquico, sintomas psíquicos, e eles são secundários a outra coisa, inclusive ao próprio estilo de vida, da maneira como você tem levado a vida, e que não dizem respeito, de fato, a um transtorno psiquiátrico primário. Primário, né, quando ele não vem depois de uma outra coisa que aconteceu fisicamente, que a gente está falando. Entende? Então, eu achei muito pertinente a pergunta que a pessoa mandou, porque as pessoas sempre têm essa dúvida, né? Precisa de exame, não precisa de exame. Precisa em alguns casos e outros não, tá? Em quadros ansiosos, prevalentemente, se você conta uma história, sabe como começou, diz o gatilho, né? Explica como que tudo isso se deu, a gente vai entendendo bem e você já ajuda de primeiro momento. O que também não quer dizer, fique muito claro nesse vídeo, que também não quer dizer estar ansiosa e precisar de um ansiolítico. Um ansiolítico, que eu estou falando, dentro da classificação de tranquilizante de tarja preta. Vai chegar um momento em que uma situação de um paciente, o médico vai entrar com isso de cara, porque a questão está realmente muito difícil e aí usar ali na primeira semana. Sim, óbvio que vai chegar, que pode chegar. Mas o que eu estou dizendo aqui é que iniciar um tratamento não significa iniciar um ansiolítico. Iniciar um tratamento pode significar uma série de outras coisas. Inclusive, talvez, nem tomar nada. E sim, partir para outras alternativas, que a gente sabe que existe para tratamentos assim. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você não entendeu algo ou tem alguma dúvida, me conta aqui, tira alguma coisa que eu tenha falado, algo que você tenha a perguntar sobre isso. Coloca aqui embaixo do vídeo, nos comentários, que é importante para mim que você me diga, porque eu tiro os vídeos a partir daquilo que vocês me falam, porque a mim interessa tirar a dúvida que é de vocês. Às vezes, aquilo que eu acho que é dúvida pode, de fato, não ser. Então, escreve aqui, comenta o que você ficou na dúvida e que não entendeu, porque é importante que a gente estabeleça aqui, nessa comunidade, dentro do YouTube, um local de conversa, um local terapêutico, um lugar em que você possa perguntar e aquilo que eu puder, de fato, esclarecer, possa tornar a sua vida mais leve, tudo um pouco mais compreensível, para que as questões de saúde mental não sejam tão obscuras, tão difíceis, tá? Que esse, na verdade, é o meu objetivo aqui. Se você acha que esse vídeo deve ser compartilhado, compartilhe aí no seu grupo de amigos, de pessoas que você acredita que pode ajudar. E se não está inscrito nesse canal, digo de novo, inscreva-se aí no botão vermelho e dá uma olhada nos outros vídeos que eu já falei, uma série de coisas sobre ansiedade, sobre os sintomas, sobre palpitação, falta de ar, sintomas. No último vídeo da semana passada, a gente falou de tremor, né? Não sei se você viu, tremor de pálpebra, tremor do corpo, muita gente tinha essa dúvida. E o penúltimo é sobre desânimo. Dá uma olhada lá se você está desanimada e se você tem interesse em ver um pouco mais sobre ansiedade, sobre questões mais naturais relacionadas à ansiedade, tem o meu livro, Ansiedade Controlada, que eu escrevi, eu lancei esse ano, em forma de livro digital e audiolivro, que você acessa aqui abaixo desse vídeo. Você vai ver muito mais coisas que não têm a ver, de fato, com o tratamento medicamentoso e que você precisa saber, tá bom? E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!